Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso de número 13. Queridos irmãos, estamos diante de um contexto incerto. Os dias que estão por vir são dias difíceis. E muitas pessoas não têm consciência disso. A gente vive no meio de uma geração em que as pessoas observam os acontecimentos e parece que isso se dá de forma aleatória. Olha, vimos de dois anos totalmente atípicos de pandemia, em que muitas pessoas perderam algo ou perderam alguém. E a pergunta que se faz, como que encontra esperança diante de dias incertos? Como encontrar esperança se o nosso contexto é um tanto quanto complicado? Como transcender a esse momento com esperança? A gente sabe que a esperança é uma das maiores virtudes cristã. Ela não está vinculada apenas com a palavra portuguesa do verbo esperar, que é a espera inerte que não pode ser alterada por mim em coisa alguma. A espera, a esperança do verbo esperar, ela não pode ser alterada por nenhuma ação minha. Eu vivo à mercê da chegada de alguém, do tempo de alguém. É a mesma forma de uma pessoa falar, vou passar na sua casa às 19 horas, se ela passar 18 e 58 ela adiantou-se, mas se ela chegar 19 e 3 ela atrasou-se. Eu não posso alterar essa espera. Ela é inerte, da mesma forma que um ente querido está num bloco cirúrgico, fazendo uma cirurgia e você está ali na antessala esperando a notícia que vai vir de lá. Você tem que esperar. Nada do que você fizer vai alterar o processo lá dentro. Mas na língua portuguesa também tem a esperança do verbo esperançar. E ela aparece muito com a virtude cristã proposta por Paulo. Porque a esperança do verbo esperançar é a espera que acontece na dinâmica da própria existência. Ela aparece muito com o que é vinculado com promessa. Eu não paro a agenda da minha existência para receber a promessa. A promessa de Deus vai acontecer na própria dinâmica da vida. É nesses gerúndios da vida, trabalhando, orando, buscando, acrendo em Deus. A espera vai acontecer, o milagre vai chegar. Então eu não vou parar para que Deus haja na minha vida. Ele vai agir na própria progressão da minha existência. Quando eu olho para esse texto, ele é muito rico. E eu consigo tirar dele pelo menos três lições a respeito da esperança. E a primeira está nessa parte A do texto. O texto está dizendo, e o Deus de esperança. O Deus de esperança. Então, a gente vai entender que a essência da esperança é Deus. Ele que fabrica. Ele que arquiteta. É Ele que produz. É Deus que nos propõe a esperança. Então, eu aprendo uma lição que se eu estou em Deus, logo eu sou tomado de toda esperança. Se eu habito em Deus, logo a esperança me ampara. Se eu estou seguro, firmado, alicerçado em Deus, logo eu tenho esperança. Que apesar dos dias difíceis, lá no horizonte da minha existência, brilhará o sol da esperança. Sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Sobre a igreja de Telemaco Borba. Reside a esperança do Senhor. E se você crer nessa palavra, adore o nome dEle. É o sentimento do salmista no Salmo 91. Ele coloca Deus como a sua habitação. O que habita o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, Ele descansará. Sabe por que você tem descanso apesar da luta? Sabe por que você tem crença apesar da luta? É porque você está em Deus. E se você está em Deus, todas as possibilidades são possíveis. A você, se você está em Deus, não tem temor. Não tem laço de passarinheiro. Não tem armadilha. Não tem potestade. E se você está em Deus, você está protegido nele. Guardado nele. Amparado nele. Aleluia. Receba essa promessa sobre a tua vida. Segunda lição proposta no texto é na parte B. Ele vai dizer na parte B do texto. Vos encha de todo gozo e paz em crença. Segunda lição que a gente aprende no texto é que essa esperança não está sozinha. Ela está acompanhada de características do fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito no plural. É fruto do Espírito no singular. Porque ele tem suas características. As características demonstram a plenitude do Espírito em nós. É da mesma forma que você observa. Aqui eu acho que na região sul é Bergamota. Lá no centro-oeste é mexerica. A mexerica é uma unidade cascada. Ela é uma unidade. Ela tem uma aparência própria. Mas a partir do momento que você a descasca, você vai ter vários gomos. E os gomos da mexerica são totalmente peculiares uns dos outros. Tanto no que tange ao sabor como no aspecto físico. Eles não são simétricos. Eles são assimétricos. Tem gomo que é grande. Tem gomo que é pequeno. É ou não é? E tanto também nas características, no sabor. Existe como da mesma mexerica, que é extremamente ácido. Outros doces, outros em soço e outros ressecados e outros até hidratados. Mas não deixa de ser uma unidade. Da mesma forma, a igreja em Telemacuborba. Ela é uma unidade, mas aqui tem membros que são distintos. Uns doutos, outros indoutos. Uns abastados, outros menos abastados. Uns espirituais, outros mais espirituais. Pessoas com poder, com influência. Outros nem tanto, mas não deixa de ser a unidade da igreja do Senhor aqui. A primeira característica que ele coloca, na versão corrigida, tagoso. Em outras versões, alegria. Em outras, regozijo. É a palavra grega, kisar. Ela é a segunda característica do fruto do Espírito. A alegria, olhando do ponto de vista bíblico. E como característica do fruto do Espírito. Ela é antagônica à alegria do ponto de vista secular. Por que, pastor? A alegria do ponto de vista secular, ela é condicionada a uma contraparte. Se você está em êxtase, você tem alegria. Se tem uma notícia boa, você tem alegria. Se você foi promovido no emprego, você tem alegria. Se ganhou uma boa bolada, você tem alegria. Então, ela tem uma contrapartida. Ela depende de um outro fator para existir. Mas a alegria, como característica do fruto do Espírito. Ela existe até diante dos momentos mais massacrantes da existência. Esta alegria, ela não depende de fator externo. Porque ela é obra interna. Ela é obra do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele te selou. Ele gerou essa alegria. Então, ela nasce de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Por isso que muita gente não consegue entender crente. Tem gente que acha que crente tem um parafusamento na cabeça. Ele está na luta, mas está cantando. Ele está na prova, mas está adorando. A dispensa está vazia, mas ele está crendo em Deus. A porta está fechada, mas ele está louvando. Ele está atravessando o deserto em adoração. Ele passa pelo vale recitando hinos maravilhosos. Não importa o seu momento. Não importa a sua geografia, se ela é favorável ou inóspita. Não depende de circunstância favorável. Ela existe, é a alegria do Senhor. Ele vem, Ele adora com tudo o que Ele tem na igreja. Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4. Verso de número 4. Ele fala muito bem a respeito disso. O contexto de Paulo em filipenses, ele está preso. Não é a masmorra da segunda prisão. Ele está numa casa, no entanto, cerceado. Ele não pode sair a hora que ele quer. A guarda pretoriana está na porta. E ele escreve aos filipenses, na língua portuguesa parece que é uma redundância, mas não é. O texto na entrelinha tem uma verdade muito grande. E ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Parece uma redundância, mas ele não está sendo redundante. O texto tem uma verdade implícita nele. A Bíblia, ela é cheia de indicativos. Indicativos eu posso seguir. Como eu não posso seguir, os irmãos estão fazendo Ibadebe, Cetadebe, eles vão entender que existe o que é um texto prescritivo e o que é um texto descritivo. O texto descritivo é essa indicação. É apenas uma sugestão. Você pode seguir como não pode seguir. Da mesma forma das placas de sinalização. Não está lá a placa 80 km por hora? Se você, você não é obrigado a passar 80 km por hora. Mas se tiver uma barreira eletrônica, o que acontece? Você vai sofrer uma sanção. Uma sanção administrativa e outra econômica. Vai lhe cobrar uma multa e vai tirar pontos da sua carteira nacional de habilitação. Mas você não é obrigado, é uma indicação. Está lá, aqui tem muita estrada de curva sinuosa. A placa está dizendo, há sinuosidade na curva. Logo o seu subconsciente vai ligar que você tem que diminuir a velocidade do carro. Você não é obrigado a diminuir. Mas se você passar acima da velocidade proposta pela curva, o seu carro não vai resistir à força centrífuga da curva. E será arremessado para fora como um corpo estranho. Mas é uma indicação. Provérbios capítulo 22 verso 3 vai dizer, O sábio vê o mal e foge. Mas o insensato, ele vê e se espraia na sua insensatez. O que tem de pessoas que não seguem as sinalizações da vida? Embora seja uma sugestão, poderia ter uma vida melhor. No ano de 2017 eu fui pregar no estado do Rio Grande do Sul. Na região do Vale do Parayana. Perto ali de igrejinha, um pouquinho antes da Serra Gaúcha. E teve um retiro de jovens. Por esta ocasião. Eu tinha um amigo muito querido da cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. E ele tinha um filho que era o mais velho. O nome dele era Pablo. E ele junto com os jovens da igreja, mais quatro. Jovem. É muito impetuoso. Quando quer uma coisa, quer mesmo. E eles pagam para ver. Não conseguem medir as consequências. Naquele sítio tinha um açude. Tinha uma placa. Risco de morte. Não pode nadar no açude. Eles invadiram. Entraram no açude. O Pablo entrou. Emergiu. Submergiu. Para emergir só sem vida. Morreu. Se ele tivesse seguido a sinalização da vida, ele teria uma morte precoce? Não. O que tem de pessoas que perdem coisas de forma precoce, porque não seguem as indicações da vida. Só porque o texto de Paulo não é um indicativo. O texto que Paulo propôs aos filipenses é um imperativo. E o imperativo não tem barganha. O imperativo é cláusula pétrea da Bíblia. Não pode ser alterado por nada. São dogmas imutáveis da palavra de Deus. E ele está dando uma ordem. Ele está dizendo assim, se a gente pudesse entrar na entrelinha do texto. Paulo estava dizendo aos filipenses. Pela obra que Cristo realizou em vossas vidas. Vocês têm por obrigação de ter alegria. Vocês não têm escolha. Vocês devem ser alegres. É obrigatoriedade para você. Ele está dizendo, eu estou preso, mas eu estou alegre. Eu estou na prova, mas eu tenho alegria. Eu estou desempregado, mas tem alegria na minha alma. Eu estou adorando a Deus com tudo que eu tenho. É como aquele irmão que está provado, arrebentado, amassado pelas circunstâncias da vida. Mas ele chega no culto e diz, adorador, é tudo que eu sou. Adorador, adorador, assim Deus me formou. E aí a pessoa fica olhando, mas ele não está na prova. Como é que ele adora? Porque a minha adoração não depende do meu momento. A minha adoração não depende da minha conta bancária. A minha adoração não depende da minha saúde. A minha adoração não depende do meu cargo. A minha adoração é a obra do Espírito na minha vida. Então eu sou alegre aqui, eu sou alegre lá. Porque ele já fez a obra na minha vida. Só quem tem alegria na alma, adore o nome do Senhor. Receba a poder da parte de Deus, para você se alegrar nele. Adore ele aqui hoje neste culto. Exalte o nome dele pela obra que ele fez na tua vida. Ele te resgatou, te salvou, pagou a tua dívida. E hoje você tem direito de entrar no céu. A alegria secular, ela depende de reciprocidade. A alegria como característica do fruto, não. É no deserto que você canta. É na prova que você adora. É igual a frase de Spurgeon. Quanto mais a massa arrosa, mais ela exala o perfume. A tua alegria é o exalar desse perfume de Deus. Que as circunstâncias tem te amassado, te ferido, te machucado. Mas mesmo assim você está adorando. Adorar é o que ser, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Só os crentes que têm alegria. Adorar. Adorar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Enquanto você estava adorando, Deus estava curando. Enquanto você estava adorando, Ele estava abrindo a porta. Enquanto você estava adorando, Ele estava mandando provisão. Para você, para a tua casa, para a tua família. Pode ficar tranquilo. Ele entra na peleja. Luta a tua luta. Aleluia. Aleluia. Segunda característica. Paz. Tem uma palavrinha mais pertinente que essa? Paz. Quem tem paz tem patrimônio. Quem tem paz tem riqueza. Hoje a pessoa que tem paz, pastor Altair, ela tem tudo. Num tempo tão tempestuoso como o que estamos vivendo. Diante de notícias tão ruins, de incerteza, quem tem paz tem patrimônio. E o interessante é que a paz também, como característica do fruto do Espírito, ela é antagônica à paz secular. Por que, pastor? A paz secular depende de pelo menos dois fatores. O primeiro é o comportamental. Se você não me bate, eu não revido. Se você não me ataca, eu não te ataco. Se você não fala mal de mim, então ela está no âmbito comportamental. Se não tiver nenhuma ação sua, não tem nenhuma contra ação minha. Também no campo diplomático. Se você não invade a minha fronteira, o que está acontecendo lá na Ucrânia, a Rússia invadiu, as províncias ucranianas estão em guerra. Então ela faz parte de um tratado diplomático também. Só porque a paz, como característica do fruto, você pode estar no meio da guerra, que você tem paz. A paz, como característica do Espírito, não é Estado, é essência. Tem muita gente que fala, eu vou para a beira do rio, e vai ir pescar para eu ter paz. Mas a alma está turbulenta. Você só vai transferir a turbulência da sua vida de lugar. Não tem gente que fala assim, foi só fulano chegar, que a paz chegou junto. Não é? Tem gente que apazigua. Tem gente que onde que chega, a presença dele muda o ambiente. Mas tem gente que é tão carregada, tão tempestuosa, que ela pode chegar no meio da paz, ela consegue fazer guerra. Porque paz é a essência que habita em você. É a obra do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo gera a paz em você. Por isso que ninguém entende, porque a gente fala paz. A paz do Senhor. Não é aleatorice. Porque a paz que eu tenho, eu te dou. Jesus fala, a minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Não dou-la como dá o mundo. A minha paz é diferente. A minha paz faz parar a guerra. A minha paz faz cessar o litígio. A minha paz traz paz para a vida das pessoas. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, verso 7, aliás. Ele fala, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo que essa paz tem poder de imunizar. Olha para você ver que coisa maravilhosa. A paz de Deus em nós, ela é imunizante. Ah, ficou aí dois anos falando de imunizar o vírus, esse vírus do Covid. Não, a paz de Deus é o imunizante da alma. Ele protege a tua alma. Ele protege a tua razão. Se você tem paz de Deus, você vive seguro. A paz de Deus, ela não é um termômetro. Todo mundo sabe que termômetro é feridor de temperatura. Está quente, está quente, está frio, está frio. A paz de Deus é termostato. Ela regula. Olha, eu vou citar algumas partes da Bíblia que falam o que a paz de Deus faz. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei porque tu estás comigo. Salmo de número 84, verso 6. Aquele que passa pelo ar e árido, o transforma em um manancial. Ah, é tanta paz que vai estar na tua vida, que você vai mudar o ambiente. Ah, é tanta paz que Deus vai mandar para você. Que você vai trazer serenidade onde quer que você vai. É tanta paz que Ele vai colocar na tua vida. Que vai cessar as guerras da tua casa, da tua família. Receba essa palavra profética para você. Essa paz segura. Tem um hino do cantor cristão. A frase... Na estrofe dele, ela diz assim que... Não, ela começa o hino assim. Que é segurança, sou de Jesus. E já desfruto o gosto da luz. Sabe o que é maravilhoso nesse hino? Que quem escreveu foi uma menina cega. Uma pessoa cega está à mercê de outra pessoa. Ela não tem luz. Mas ela tinha tanta paz dentro da alma dela que ela diz... Que segurança. Eu sou de Jesus. Quem tem paz de Deus é seguro. O mar da existência está soprando, está batendo. Jesus tinha tanta paz na alma dele. Que os discípulos estavam na embarcação. O barco estava prestes a ir a pico. A naufragar. E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Porque quem tem paz na alma... Sabe que aquele que tem poder de acalmar a tempestade... Está no barco da tua existência. Se Jesus está no teu barco, adore ele aí. Pode descansar nele. É tanta paz que ele vai te tomar a tua vida. Que você vai viver os seus melhores dias ainda. Com paz no coração. É só com essa paz que a gente tem certeza que vai e volta. Amparado por essa paz. E ele conclui essa... Essa sessão... Dos acompanhantes da esperança com crença. Todo gozo e paz em crença. A gente sabe que... Quem estuda a Bíblia Sagrada no original... Sabe que na língua grega... A palavra fé é um verbo. Então ela é colocada em ação. Na língua portuguesa é substantivo. Não tem como colocar em ação. Então você não coloca a fé em ação... Como... Ordenamento... Gramatical. De forma alguma. Então o que que acontece? Fizeram uma gambiarra linguística... E pegaram uma palavra do latim... Chamada credere... Que é o ato ou a ação de quem tem fé. E vinculou na língua portuguesa. A gente vai entender que a fé... Ela tem pelo menos dois aspectos. Aquilo que é subjetivo... E aquilo que é objetivo. A fé hebraica ela é objetiva. Ela é vinculada na obediência à palavra. Por isso que o termo... Fé no hebraico é vinculado com a palavra ouvir. Porque é uma fé palpável. Ela é concreta. Ela não tem essa subjetividade da fé grega. Porque a fé grega ela é subjetiva. Não tem uma explicação no mundo científico. Nem tão pouco no mundo filosófico. E nem tão pouco no mundo teológico. E consegue vislumbrar essa fé. É a mesma forma de uma irmã que entra... No consultório do médico. O médico chega diante dela com um exame de imagem. E fala assim... Minha senhora... Tem um tumor. E além de ter o tumor, tem metástase. Então são questão de dias para que a senhora dê fim. São questão de dias para que a senhora morra. E aquela mulher é crente. Assembleiana. Crente do coque. Que vem no circo de oração. Que não se entrega. E ela começa a travar uma luta no mundo espiritual. E ela começa a orar. Fala... Deus, eu sirvo o Senhor. Ela faz a oração de Ezequia. Se fidelidade é vida, eu tenho te pedido vida. Ezequia falou isso para Deus. Ezequia estava com uma doença no estômago que poderia comparar a um câncer. E ele disse... Se fidelidade é vida, eu te proponho vida. Se eu ando em fidelidade, o Senhor vai me oferecer vida. Tem crente que é desse jeito. Ele é louco. Ele ouve uma notícia ruim. Ele não para. Ele não se abate. Ele vai para Deus. Ele começa a pedir para Deus. Então se mergulha no quarto fechado. E ele começa a falar. Conversar com aquele que tem poder. Porque a gente estagarela muito com quem não tem poder nenhum para resolver. O tempo que a gente fica reclamando. Se a gente ficar diante de Deus. Deus mudava a nossa história. Ela começa a orar. Pedir a Deus. E ao invés daquela pessoa ficar cor e osso. A pele fica parecendo um pêssego. Ao invés do cabelo cair. Ele fica mais brilhante. Ao invés de ficar com aquelas olheiras. Fica com um olhar de vida. Depois de seis meses. A mulher vai no médico. O médico olha e fala assim. A senhora é a mulher desse exame? Sou. Quem que te operou minha senhora? Porque eu estava esperando aqui. Uma pessoa cadavélica. Eu estava esperando aqui. Uma pessoa. Defiante. Mas eu vejo uma mulher viciosa. Eu vejo uma mulher que tem vida. Eu vejo uma mulher que tem aspecto de vida. Porque tem gente que está vivo. Mas não tem aspecto de vida. Não é? Mas não. Estou vendo alguém que tem aspecto de vida. Tem vida em você. Aí ela vai dizer. Existe um Deus no céu. Que não cansa. Que não dormita. Que não se fadiga. Que tem todo o poder. Que não tem greve. Que não tem feriado. Que não tem problema. Que não tem crise. Eu comecei a aclamar. Ele entrou na peleja. Ele mudou a história. E hoje eu estou aqui com vida. Para dizer que Deus é fiel. Isso é a fé. No âmbito da sua subjetividade. Ninguém explica. Ninguém explica. Mas tem a fé que é objetiva. A fé que te trouxe aqui. Que está aqui escrita nesse livro. Que fala que a verdade é absoluta para a tua vida. Que é o manual da tua crença. Que apesar do seu momento ou não. Você vem. Tem muita gente que não consegue entender certas pessoas. Elas estão provadas. Massacradas. Mas ainda estão aqui. Tem gente que cultua com tanta vontade de cultuar. E tem gente que não entende. Por isso que Paulo fala que o homem natural. Que é o homem psicos. Ele não consegue entender coisas espirituais. Porque coisas espirituais. Elas só conseguem ser discernidas do âmbito daquilo que é espiritual. Pessoas espirituais. Ela pode estar sendo massacrada pela circunstância. Mas ela não perde a fé. Ela vem de chuva em chuva. E ela continua adorando. Porque. Quem tem a fé objetiva no coração. Ela não usa Jesus para receber uma benção. Porque tem muita gente que usa Jesus como um meio para algum fim. E Jesus não é meio para fim. Ele é o objetivo. Ele é o alvo. Ele é o foco de tudo. Então se está ruim eu estou bom. Eu estou aqui adorando. Se está ruim eu estou bom. Eu estou na presença dele. Se está ruim eu estou bom. Eu continuo dizendo. Ele é fiel. Ele é o meu Deus. Deus aleluia. Ele é o meu Deus. E aí a pessoa fica em parafuso olhando para aquela irmã provada. E vem no culto. Ela chora. Ela adora. E alguém chega com uma pergunta bem petulante. Por que a senhora ainda consegue adorar desse jeito? Eu já levei cesta para a senhora nos últimos três meses. Seu marido é um cachaceiro. Seus meninos é tudo noiada. Sua casa parece o Dealkindé de gospel à noite. Parece zumbi dentro da sua casa. Mas a senhora adora ainda. Eu não consigo entender. Ela vai dizer. Porque ainda eu creio. Porque ainda eu tenho fé. Porque ainda eu sei que ele faz. Que ele abre. Que ele cura. Que ele manda. Que ele sara. Que ele enche de poder e graça. Eu costumo dizer uma frase. Você pode ter perdido tudo na vida. Mas se você não perdeu a sua fé. Você não perdeu nada. Em contrapartida. Se você tiver todas as outras coisas. Mas não tiver fé. Você não tem nada. A fé ainda movimenta. A fé ainda é teimosa e resiliente. Quando você vê um crente teimoso. Remando contra a maré. Você está dizendo. É um crente de fé. Ele é teimoso. Ele é resiliente. Mas Deus vai honrar essa resiliência. Essa temosia. Aleluia. A última lição desse texto está na parte C. A parte C do texto vai dizer assim. Para que abundeis em esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção no texto? É o time. É que o texto não está falando assim. Vou te dar uma colher de esperança. O texto não está dizendo assim. Vou te dar um copinho de esperança. Ou vou te dar uma garrafinha pet de esperança. O texto está dizendo. Vai abundar em esperança. Você sabe o que é que é abundar? É aquilo que não se contém no recipiente proposto. É aquilo que transborda. É aquilo que vai além do normal. É aquilo que vai além do trivial. É o extraordinário da parte de Deus. É tanta esperança que vai vir sobre a tua vida. Que não vai conter só na tua vida. Vai transbordar para a tua casa. Vai encher tanta a tua casa. Que vai transbordar para a quadra da tua casa. Vai ser tanta abundância. Que vai tomar conta do bairro. Vai tomar conta da cidade. Vai inflamar a igreja. Levante a mão. Toma posse dessa esperança. Para a tua vida. Em nome de Jesus. O meu Deus é um Deus de tanta esperança. Que o salmista no salmo 137. Ele escreve um salmo precatório. E ele começa a dizer assim. Junto aos rios da Babilônia. Assentávamos e chorávamos. Pendurávamos lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que haviam no meio de lá. Pendurávamos as nossas arpas. E os nossos algozes diziam. Cante. Cante aquelas canções alegres de Sião. Ah, Jerusalém. Como irei eu esquecer de ti. Como poderei eu louvar ao Senhor. Estando em terra estranha. Deus olhou e viu o povo no cativeiro, Altinho. E Deus olhou e falou assim. Eu não quero o meu povo no cativeiro sem esperança. Eu não os levei para o cativeiro para perderem a esperança. No mesmo contexto, Deus vira para Jeremias. No capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E fala. Escreva uma carta para aqueles que estão cativos nas margens do Kebar na Babilônia. E diga para eles a partir do verso 11. Eu bem sei qual pensamento eu tenho a vosso respeito. E não é pensamento mal. É pensamento bom para vos dar um destino e uma esperança. Eu não quero ver o meu povo de cabispacho. Eu quero ver o meu povo com esperança. Com esperança. Com esperança. Com esperança. Com esperança. O meu Deus é um Deus de tanta esperança. E diante do dilema pessoal. Da sina intermitente de Jó. No capítulo 14 do livro. Ele escreve uma parábola. A partir do verso 7. Ele diz assim. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ela não cessará os seus renovos. Mesmo que esteja estiraçada na terra. E o seu tronco apodrece. Sabe o que tem uma verdade implícita no texto? O texto está dizendo. Ao cheiro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso fazer chover na tua terra. Para fazer a tua terra ter renovo. Só pelo presságio da chuva. Vai ter bênção sobre você. Vai ter bênção sobre a tua casa. Vai ter bênção sobre a tua família. Não preciso fazer chover. Para que eu faça a maravilha. Para que haja renovação sobre você. A chuva está vindo aí. A chuva está vindo aí. Só quem quer esperança. Adore o Deus de esperança. Só quem quer esperança. Exalte o Deus da esperança. Só quem quer esperança. Louve ao Deus da esperança. Mas aí ele conclui Tudo isso será possível Pelo poder Pelo poder do Espírito Santo Sabe o que ele está dizendo? O mesmo poder que foi em Atos 2 É o mesmo poder que paira sobre a igreja em Telemacoborba hoje O mesmo poder que veio sobre a igreja em Jerusalém Que impactou o mundo É o mesmo poder que está aqui para irradiar a esperança Nos corações dessa cidade, no coração da igreja O Espírito Santo será o multiplicador da esperança O Espírito Santo será o disseminador da esperança Através da igreja cheia de esperança Da igreja cheia do poder de Deus Tem poder de Deus sobre a tua vida E se você quer esse poder Comece a adorar Se você ainda não falou em línguas estranhas Receba poder para falar Se não é batizado no Espírito Santo Receba poder sobre a tua vida Se coloca de pé por gentileza Tem esse poder de Deus sobre a tua vida Aleluia Aleluia O Deus de esperança está aqui O Deus de esperança está aqui O poder do Espírito Santo está sobre a igreja Receba poder do Espírito sobre a tua vida Sobre o teu ministério Sobre a tua casa Sobre a tua família Tem poder de Deus sobre você Aleluia Se você creu Eu não consigo saber o que está na tua alma A única pessoa que sabe o que está na tua alma é você Você que quer ser Cheio de toda essa esperança pregada aqui hoje Para que você seja a resposta de Deus para esse tempo Vem aqui na frente Eu quero orar por você Quero orar pela tua família Talvez esteja tudo bem com você Mas vem aqui representar alguém Olha aqui para mim Estende as mãos para cá Esqueça quem está do teu lado A gente vai orar um minuto, um minuto e meio no máximo Mas que a sua vida dependa desse um minuto, um minuto e meio Algo vai acontecer Senhor meu Deus e meu Pai É no nome do Senhor Jesus Que eu apresento a tua igreja Pastoreada pelo teu servo, o pastor Altair Eu não tenho o poder de gerar esperança na vida dos teus filhos Mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra Senhor, comece a renovar Comece a derramar do teu poder Comece, Senhor, a curar os enfermos Sim, meu Deus Derrama da tua graça, da tua unção sobre a tua igreja Renovando cada crente Renovando cada pessoa Que essa igreja cresça cada dia mais Prospere E que muitas pessoas venham para cá Ó Pai, em nome de Jesus Amém